Quem eu sou? Eu sou o homem que ontem te deu Você me fudeu Quem eu sou? Eu sou o homem que ontem Tentou na pica e gemeu Eu acredito na sua carreira Ok, let's go To fundo Tem um fundo Tem um fundo Conec aqui certinho Fica um monte de ping pong ali velho Ah, ta bom, ta bom, ta bom Que isso O Abraço ta muito puto Me entendo aqui Gabriel Cheguei mesmo O Paulo esquecendo de falar Que ta no push total Entrando bem aqui Tem um Conec maligno Ai, você fala agora Puta merda, viada Eu já quero ir embora Já quero jogar outro jogo Ai ai Ok, let's go Gabriel, rusha no mesmo lugar que você rushou E morre pro mesmo cara que você morreu no rodo passado Ele vai ver Ai ai, tem um fundo Eu acertei aqui sem querer Tem um fundo ralfei na bomba Tem um fundo ralfei na bomba Vai passar bem O Paulo ta montado O microfone dele já não presta mais A bomba foi plantada Ele nem sabe, eu acho A tecla que ele colocou Ou... É... Na moral Ele não sabe, mas... Bota no E mano Deixe no que quer Bomb B e... No meio azul Não Ah, o cara de hack ai, velho Ta caixa gorda Caixa gorda Caixa gorda Ta caixa gorda Ta caixa gorda Ta caixa gorda Fala beco Fala beco Raiz Olha beco ai, mongole Vai Ta, vou te pegar no beco Badeira E aí tem um fundo Ai tem um fundo O Paulo ta com... Comunicação zero Gabriel ta off? Tenho ainda mentindo Ai Gabriel, onde o cara ta Gabriel? A bomba foi atacada, mas é bom, hein? Eu tô jogando muito Apex, tô achando que eu vou acertar o cara assim. Boa, Gabriel, me dá um abraço aqui, Gabriel. Nossa, você tá alagado, hein? Gabriel, você quer um cupom? Gabriel, fala um skin do algo, vou dar um algo de presente. Qual é o skin do algo que você quer aí? Qual? Gold. Tanta skin que você escolher, você escolheu a que tem na loja, Gold. Ué, não tem tanto que tá na loja, não? Ué, co... Tem um fundo, tem um fundo. Onde vai fundo? Eu tô jogando. Nossa, moleque lagado. Eu que tô lagado, mano? Eu não. Ai, tá bem... Fala antes, filho! Meu Deus do céu, Guairo! Você não tem... Você não tem... Você não tem... Você não tem mapa no seu jogo, não? Eu tenho, eu tô no olho pra ele. Você lagou, meu Deus. Foda-se! Cobra King. Ah, tá maluco, Guairo! Vou colocar... Ah, ele é por... Ah! Ele é português, viado! Mano... É que mandou um L! Ah, muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom ser português, viado. Mano... É... Mano... É... É porque eu... É porque eu... Eu não vou conseguir jogar mais! É porque eu falava que eu sei um pouco... É porque... Ok! É porque eu... O Ari falou, ó... Vou chamar um amigo português meu. Eu... Eu acho que... Eu acho que você... Comprou, sei lá... Um bagulho de escravo. É... Meio! Ah, o cavalo do Manuel! Não faltou o cavalo não! Te raste. Ai... É porque... Meu Deus do céu, vem! Ai... Não... Ai, mano do céu, véi Não, é porque, tipo, agora que eu reparei, viado Pensei que você era só... Tem um fundo Fundo, rapaziada, me ajuda Peguei Peguei Ah, mentira Tá de sua esquerda Boa, jogaste de massa Pegaste o beco aí, pegaste Ai, ai, muito bom o seu sotaque, véi Será o melhor sotaque que eu já vi Isso aí que é... Mano, isso que é um sotaque Eu queria ser português, português Ai, tem um fundo rápido, socorro Peguei Ué, ué Tô lagado Não, não Ah, jogo lixo Aqui, Gabriel Peguei Eu tequei o cara no fundo, véi Sabe, mano, ó Denúncia Tá com de leve Bum leve Monstro Monstro Ai, mano do céu Gostei muito de você, véi De sério Muito bom o seu Eu posso dizer o meu Mano, que sotaque lindo, cara Ai Um pequeno julgador melhor que eu Muito bom, mano Sério Eu queria ser muito português, hein É o sotaque mais bonito que tem E o cearense, lógico, também, né Oh, gente Gabriel, seu cachorro tá me irritando Esse cachorro não deixou as coisas Pois é, viado, olha lá O cara quer ganhar um clutch lá de Portugal Ah, não, mano Que cachorro irritante, cara Sério mesmo, véi Não dá Mano, mano Nossa, meu cachorro tá com fome aqui, viado Eu vou soltar ele aí Oh, não vai parar não, viado Pelo amor Meu cachorro tá com a pata machucada Aí ele tá fazendo isso, viado Olha lá Nossa senhora Eu vou chamar o Ibama E o Paulo tá como? Eu vou chamar o Ibama O Ibama te leva, né O cachorro aí Coneca Jovei Taconeca aí, subiu Foi pro fundo, foi não? Tocou de vida Acertei um tiro nele Ah, cachorro inútil Mano, a cada dia que você joga com o Paulo A cada dia ele tá falando mais baixo Tá avançado no beco aqui, ó Mano, é muito bom jogar de fang, véi Eu sou puteiro Como que ele me matou? Como que ele me matou? Ele te matou aonde? Vai lá dentro do puteiro Que? Que caralho É Rax aí, Rask Vai, Gabriel, vai, Gabriel, vai Vai, Gabriel Relaxa a mira, relaxa a mira Tá em cima do bombe, Gabriel Por que que o Paulo tá... Mano, ele tá falando muito baixo O Paulo tá lá dentro do bueiro, cara Ô, Gabriel Em cima de você na esquerda Xinga esse cara, Gabriel Xinga Ele tá de dual, viado Pode xingar Xinga Fala que ele tem um pincher Esses caras não tem Nunca jogou de fang, não, viu? Boa, é sim Tem que ser desumilde, mano Não tem essa Todo mundo é desumilde no pb Não tem um cara que é humilde Relaxa aí Foi errado, avançou embaixo Voltou Ah, tá avançado no beco, ó Ok Ah, não, 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 morri Não, só morri Peguei os cadores aqui Já peguei meio lá Vai, beco, beco, beco Peguei o beco Boa, monstro Estou plantando aberto Espera aí que o meu olhinho que eu tá coçando Aí Tá não aí Pode gravar aí no fundo do ar, relaxa Não Eu sei que ele vai vindo ali, ué Vai, ele vai vindo do ar, mano Tá, beco, viu? Falei pra você Mano Ó o flick, ó o flick Ah 110 aí, tudo Xinga ele, Paulo Tudo errado Xinga, Paulo Na moral Xinga Chama de baiano É, chama de português Ai, te peguei Te peguei Avanço o beco O cara faz duas bombas, viado A toa ali Gabriel, vou fazer uma bombeta Você vai Vai reto Vai reto Vai reto Vai reto Vai, viado O cara quer ganhar o clutch Ah, não É Aqui dentro Um de life Olha o dano que ele me deu Não, tá, Gabriel Me dá um coberzão aí Filho da Um inimigo de merda Print Bomb has been planted É, mais É, ele, ele aqui, Gabriel Ah, CT Desceu, desceu O cara tá de som, velho Ai, fodeu Ai, Gabriel Foco, boa Que isso Tira a sonha Boa Mano, eu quero um time desumilde Todo mundo xingando Mano, fala Mano, na moral Fala que a mãe deles Vem de Jequiti Vou falar Vou só o beco aqui O cara vem cá Pra fazer uma bomba Mano Ainda morro Porra, meu Porra Olha o cachorro de novo Pariu Gabriel, vou te salvar, viado Mano, eu vou pegar meu cachorro Pra conversar os dois aí Pois é, mano Pois é, viado Vou pegar o meu também Você não tem cachorro Você tem um leão Eu tenho um Pit Bruno, rapaz Monstro Fortíssimo Vamos ganhar o jogo, Gairo Vem de Jequiti Vem de Jequiti Tá de hack lá no meio, ué Tá meio também Que isso Que, que, que Mira meio, Gabriel, vai Olha lá o cara lá, Gabriel Meio, Gabriel Lixe Maria O boneco Cuidado, ó O CMSZ Tá puto Paulão, Paulão Vamos fazer um rush fundo Ou você me trava Você que sabe Vai tomar ban Ban aí, macaco Ué, ele vai se sentir ofendido Ué, viado Você chama o cara de macaco Você quer que o cara não seja ofendido? Vai, tem macaco branco, mano Tô vendo nada Ó, o cara ali, ó Tem codec aí, vai Fundo, Paulão Fundo, Paulão Fundo, Paulão Tô tudo lá, garoto Tem quantos vivos? Dois Dois Aí, outro TRIPLE KILL Mano, eu errei Eu errei, viado Tá, tá Agora não me fixei Tá, beleza Tá, tranquilo Depois você envia pra mim Beleza, envia sim, pô Pô, é muito ruim Sertar tiro aqui, hein, rapaz Ah, pelo amor de Deus Não, quer jogar dual? Não, mola Vamos jogar dual, então De dual Olha aí, Fabão Você chega uma hora dessa? Pelo amor de Deus Que jogo lixo Que regra lixo Caramba Quem joga dual é Oi Quem joga dual é Oi Olha o Carma faz jogar Olha lá Você tem um tiro no cara ali Pô Olha lá, viu? Tanto que é fácil você tomar um clique Que pariu, viado Ah, não Esse não dá Não dá Não dá mais Eu não estou suportando mais Você mata o cara Você tem que xingar E falar que a tia dele Vende de Echiti Ou Avon Ele é baiano Relax Xenofobia Ban Preguiça de defusar Não, ó Rapaziada, ó Na moral Paulo Ó, eu vou entrar aqui Ó, pode vir Vem Avançou Cheguei Parei de atirar, velho Ó ele Vai dar a cara aí Não, bombinha Lixo Qual que é isso? Plantando aqui Dentro do ar, mano Baiano É assim que se joga É de crise e pronto Agora não, é cinco crise Acho que eu vou jogar com outra arma Fala um arma e rápido Fala um arma e rápido Calma É, pintado Ok, vamos Mano, é muito bonito esse sotaque Sério Eu queria ser muito português Eu posso ser português? Eu posso morar com você? Você falou que foi eu Eu quero muito morar com você, viado Sério Você me apresenta o Cristiano Ronaldo? Eu acho que todos os português É, conhecem o Cristiano Ronaldo Ah não Calpei beco Que que é isso? Olha o Valber Que filho da puta Macaca albino Tá em choque já Costa, paulo Costa, paulo Costa, paulo Costa, paulo Esquerda, esquerda Esquerda Ele te viu Ele te viu Monstro Tenta aí Lá no beco Tô tentando dar dicas aqui Ué, essa fangue é muito bonita Cara, eu quero uma fangue dessa Olha, caralho Pô, você tá treinando escondido É, você parou com o cachorro do O cachorro Você tem que borrar O cachorro velho da Mas você morre Tô brincando Eu gosto de cachorro de português Pra eu ser feliz É só você me dar um cachorro E um português